Olá, sonhar com alguém rindo de você, simboliza questões relacionado a autoestima, confiança ou medo e julgamento dos outros. O bom é analisar o contexto do sonho, suas emoções durante e após o sonho para conseguir uma compreensão melhor. Na Bíblia, sonhar com alguém rindo de você, pode ser interpretado como um aviso para não deixar abalar pelas opiniões dos outros e confiar em si mesmo. No Espiritismo sonhar com alguém rindo de você, pode ser interpretada como uma mensagem para trabalhar sua autoestima e não deixar afetar pelas opiniões negativas dos outros. Valeu deixe um like e inscreva-se até logo. A Bíblia